E olha, um assunto muito sério, a dengue mata. E o cuidado aí dentro da sua casa é fundamental para eliminar todos os focos do mosquito. Vamos prestar mais atenção? Se liga aí! Até porque a gente não pode deixar água parada nem fora, muito menos dentro de casa. Não vamos deixar que o mosquito, meu amigo, vença essa guerra. Brasil Central contra a dengue.